Bem-vindo ao canal da Ânima Escola de Música. Vamos começar hoje o seu guia definitivo das notas no braço do violino. No primeiro vídeo, você verá as notas na primeira posição. Mostraremos primeiro as notas naturais. A partir disso, ensinaremos como encontrar as notas alteradas, sustenidas ou bemóis. Este é o nosso painel. À esquerda, as notas no braço do violino. À direita, você acompanhará simultaneamente as mesmas notas na partitura. E no centro, algumas instruções. Os números acima das notas indicam os dedos utilizados para tocar. O zero indica a corda solta. As cordas soltas são Sol, Ré, Lá e Mi. Nós temos Sol, corda solta, Lá, dedo 1. Si, dedo 2, afastado. Dó, dedo 3. E Ré, dedo 4. Observe que a nota Ré com o dedo 4 é a mesma nota da corda Ré solta. Agora, Ré, corda solta, Mi, dedo 1. Fá natural, dedo 2, próximo do dedo 1. Sol, dedo 3. E Lá, dedo 4. Essa nota Lá é a mesma da corda Lá solta. Lá, corda solta. Si, dedo 1. Dó natural, dedo 2, próximo ao dedo 1. Ré, dedo 3. E Mi, dedo 4. Novamente, nós temos a nota presa com o dedo 4, sendo a mesma nota da próxima corda solta. Mi, corda solta. Fá natural, dedo 1, afastado. Sol natural, dedo 2. Lá, dedo 3. E Si, dedo 4. Vamos agora ver as notas alteradas. Vejamos o sustenido. Esse sinal eleva a nota em um semitom. O semitom é a metade do tom. Para você compreender isso, assista a nossa aula de escalas. Por exemplo, aqui nós temos Dó natural. E aqui, Dó sustenido. Elevado de meio tom. Outro exemplo. Aqui nós temos Sol natural. E logo aqui, Sol sustenido. Agora, o bemol. O bemol abaixa a nota em um semitom. Por exemplo, aqui está o Si natural. E logo aqui, o Si bemol. Mais um exemplo. Aqui, o Mi natural. E o Mi bemol. Desta forma, podemos encontrar todas as notas no braço do violino, na primeira posição. Compartilhe com os amigos. Divulgue o conhecimento musical. Você também pode ajudá-los. Seja cheio. O que acontece. Seja cheio. Tchau.